E ontem nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia, ossadas encontradas dentro de uma cisterna que podem ser de uma mulher que está desaparecida há três anos. Tem alguma novidade deste caso? Rosane Ferraz conversa agora conosco ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Falamos ao vivo aqui do ML de Aparecida de Goiânia. E a identificação para saber se é ou não essa mulher de 29 anos, mãe de cinco filhos, desaparecida há cerca de três anos, para saber se essa ossada pertence então a essa mulher. O trabalho aqui do ML pode levar um bom tempo, já que esse processo de identificação, ele conta aí com várias etapas. O alegário Augusto, que é o perito criminal, fala para a gente dessas etapas. O que acontece? Bom dia. O trabalho nosso foi ir ao local, fazer o exame de local, coletar e remover a ossada encontrada. Juntamente com ela foram encontrados alguns pertences, anel, prendedor de cabelo, foi encontrada também uma mecha de cabelo junto com o prendedor, vestes íntimas, possivelmente feminina. E agora as etapas são a identificação, proceder a identificação dessa ossada e até para identificar se trata-se de uma única vítima ou de mais vítimas. Os parentes já teriam reconhecido, por exemplo, o anel, o prendedor ou não? É, o reconhecimento, nós da Polícia Científica, nós trabalhamos com a identificação. O reconhecimento é importante para a investigação cartorária da Polícia Civil. A Polícia Técnica Científica trabalha com a identificação, ou seja, a gente vai por meio da arcada dentária da vítima verificar se é ela ou não. Em que caso entra a necessidade do DNA? Exato. A primeira etapa é a identificação pela arcada dentária. Caso não dê certo, aí a gente procede o exame de DNA, coleta o material genético dos familiares e compara com o da suposta vítima. Pode levar quanto tempo? Não é possível precisar, até porque esse número de etapas, né, são exames complexos e infelizmente não dá para precisar uma data específica, mas está sendo feito com urgência. Obrigada pelas informações, são informações bem importantes para a família dessa mulher, né, que está desaparecida e que tem sofrido durante todo esse tempo. Eu volto com vocês. Ok, muito obrigada, uma boa tarde a vocês.